Eu vou dar continuidade ao tema da aula passada, que era o cálculo diferencial de vetores. Então, você lembra, a gente começou a falar sobre a derivada direcional de um campo escalar. Então, só relembrando, imagina que a gente tem um campo escalar Φ de x, y e z. Esse campo escalar, por exemplo, ele pode representar um campo de temperaturas, pode representar um potencial eletrostático. Enfim, é um campo que não é um vetor, é um campo escalar, definido nos pontos x, y e z. Num ponto dado pelas coordenadas x, y e z. Aí, a pergunta é a seguinte, o que significa diferenciar esse vetor numa dada direção? Que é o que a gente define como derivada direcional. Então, na aula passada, a gente derivou um campo escalar numa dada direção, por exemplo, v. Um v, que é um v também de x, y e z. A gente usou a definição de derivada, lembra disso? Então, a gente fez o seguinte, a derivada de Φ indo a zero, por exemplo, de Φ num ponto R mais um incremento HV menos o Φ de R, dividido pelo parâmetro H. Então, se a gente desenvolve esse limite, a gente vai encontrar a definição da derivada direcional. Vamos reproduzir esse cálculo, então, vamos ver como é que fica isso. Então, a gente tem a seguinte, dΦ dV igual ao limite de H tendo a zero. Eu vou fazer o incremento HV em cada coordenada, Então, eu vou ter Φ de x mais HVx, Φ de y mais HVy e z mais HVz. Menos Φ de x, y, z. Tudo isso dividido por H. Isso é a definição de uma derivada. Aí, o que a gente faz? A gente, sabendo que essa quantidade é pequena, já que H é um parâmetro pequeno, a gente vai fazer uma expansão em série de Taylor e truncar na primeira derivada. Então, isso aqui é o mesmo que o limite de H tendo a zero. Então, de Φ de x, y, z, mais os incrementos mais HVx derivada de Φ com respeito a x. Derivada de Φ com respeito a z. Menos Φ de x, y, z. Tudo isso multiplicado por 1 sobre H, né? Lembra, na aula passada eu fiz isso para duas dimensões, né? Tinha um campo que era a altura de uma montanha em função do ponto. Aqui eu estou generalizando para três dimensões. Aí você cancela esse termo com esse, aí você fatora H e cancela com esse H, e aí você obtém a seguinte quantidade. Isso aqui é igual a Vx derivada parcial de Φ com respeito a x, mais Vy derivada parcial de Φ com respeito a y, mais Vz derivada parcial de Φ com respeito a z. A gente reconheceu isso como sendo um produto escalar, né? Esse aqui é o produto escalar de um vetor dΦ dx na direção i, mais dΦ dy na direção j, mais dΦ dz na direção k, escalar vx i mais vy j vezes k. E aí você tem a derivada direcional do campo Φ na direção v, que sinteticamente a gente escreve como sendo o produto escalar do gradiente de Φ pela direção dada pelo vetor v. Na verdade, a expressão mais útil não é exatamente essa, mas é o diferencial do campo. Se eu não quiser a derivada do campo, mas só o diferencial, a pergunta é a seguinte, dado um ponto do campo, qual é a variação que esse campo sofre quando eu faço um deslocamento numa dada direção v, um deslocamento infinitesimal? Então, a resposta é a seguinte, o diferencial do campo dΦ é dado pelo gradiente do campo escalar. Imagina que você tem uma carga pontual. Uma carga pontual. Você sabe que existem superfícies equipotenciais, não é? Você lembra qual é o formato da superfície equipotenciais? De uma carga pontual? São esferas concêntricas cuja origem é o ponto. Imagina que eu pegue um ponto e te pergunto o seguinte, vem cá, qual é a variação do potencial a partir desse ponto? Bom, aí depende da direção que eu tomo. Existe uma direção em que a variação é máxima, não é? Que é chamada direção do gradiente. A direção onde essa variação vai ser máxima é quando esse vetor for paralelo a esse. Ou seja, é a direção do gradiente. Existe uma direção onde o potencial não muda. Não é? Que direção é essa? Perpendicular ao gradiente ou é a direção da equipotencial? Não tem uma superfície chamada equipotencial? Se eu percorrer essa direção, o campo não varia, o potencial não varia. Que é exatamente quando é a direção perpendicular à direção do gradiente. Está claro isso? Então, eu vou tomar essa expressão aqui como a definição do gradiente. Então, o gradiente é aquela direção de variação máxima do meu campo escalar. E a partir dessa definição, eu posso construir a expressão do gradiente em qualquer sistema de coordenadas. Então, eu vou te mostrar um exemplo que é o seguinte. Vamos ver como é que é a expressão do gradiente de um campo escalar em coordenadas cilíndricas, por exemplo. Então, o gradiente... Quais são as coordenadas da coordenada cilíndrica? Você tem as coordenadas R, θ e Z. Olha, o livro usa S, φ e Z. Tanto faz, né? Você sabe do que se trata isso, não é verdade? Tá bom. Então, olha só. Para nós construirmos a expressão do gradiente em coordenadas cilíndricas, um, eu tenho que saber escrever o diferencial do campo em coordenadas cilíndricas. E dois, eu tenho que saber escrever um deslocamento infinitesimal em coordenadas cilíndricas. Aí, eu construo a expressão do gradiente. Ok. Então, se eu tenho um campo que é descrito em termos das coordenadas R, θ e Z, como é que eu escrevo o diferencial desse campo? São as derivadas parciais vezes o incremento. Então, por exemplo, isso aqui é um dΦ. Derivada parcial de Φ com respeito a R, dr, mais uma derivada parcial de Φ com respeito a θ, dθ, mais uma derivada parcial de Φ com respeito a Z, dZ. Esse é o diferencial do campo. Ok. Como é que eu escrevo, então, o deslocamento infinitesimal em coordenadas cilíndricas? Eu tenho que fazer incrementos nas coordenadas, né? Eu diria assim, é um dr na direção r, r é o versor radial, né? Mais rdθ na direção eθ, mais um dZ na direção eZ. Esses caras são os versores, né? r, eθ e eZ. São versores do sistema de coordenadas. Bom, e ainda, eu vou escrever o gradiente de Φ, ele tem componentes, é um vetor, ele tem componentes eR, eθ e eZ. Não é verdade? Então, eu vou escrever assim, componente r na direção eR, mais componente θ na direção eθ mais componente z na direção eZ. O que a gente quer descobrir? Quanto valem essas componentes aqui? Não é verdade? Você sabe, por exemplo, fosse coordenadas cartesianas, aqui seriam os versores i, j, k e aqui seriam as derivadas parciais dφ dx, dφ dy, dφ dz. Nesse caso, você vai comparar aquelas três expressões com a expressão da definição do gradiente. Então, o produto escalar do gradiente com deslocamento infinitesimal tem que dar o diferencial do campo. Com isso, a gente identifica quem é quem. Então, quem é a componente radial? Entendeu o que eu estou dizendo? Este vetor, escalar este vetor, tem que dar esse escalar aqui. Isto, escalar isto, tem que dar isto. Por comparação, a componente radial do gradiente de φ vai ser quem? A derivada parcial de φ com respeito a r. Então, eu tenho aqui gradiente de φ componente radial igual à derivada parcial de φ com respeito a r. Este cara, escalar este cara, tem que dar este. Portanto, a gente vai concluir que a componente θ do gradiente de φ vezes r tem que ser igual à derivada parcial de φ com θ. Portanto, quem vai ser a componente do gradiente de φ na coordenada θ? Eu estou fazendo um produto escalar deste com esse, tem que dar este. Então, vai ser 1 sobre r d φ d θ. E, finalmente, o gradiente de φ com respeito a z vai ser a derivada parcial de φ com respeito a z. Então, a gente pode sintetizar agora e dizer o seguinte, a expressão do gradiente do campo escalar φ em coordenadas cilíndricas vai ser derivada parcial de φ com respeito a r na direção a r mais 1 sobre r derivada parcial de φ com respeito a θ na direção θ mais d φ d z a gente pode fazer para qualquer sistema de coordenadas. Existem algo, assim como, eu me lembro, de 14 sistemas de coordenadas distintos. Além do cartesiano, esférico e cilíndrico, há outros, há outros 11, pelo menos, que eu conheço. Na verdade, há 11 sistemas de coordenadas onde o laplaciano é separável. existe o esférico oblata, o esférico prolata, os elipsoidais e assim por diante. Há vários sistemas de coordenadas. A gente só está operando aqui com 3, mas existem outros. E o princípio é o mesmo, você vê como é que se define o sistema de coordenadas, escreve o diferencial, escreve o deslocamento infinitesimal e aí, por comparação, você calcula as componentes do gradiente. E aí,